Maria conta que são mais de 1.600 famílias que dependem dos pit dogs em Goiânia e que também contribuem com o crescimento da economia da cidade. Gera emprego e renda e fomenta a economia no município. São 25 mil empregos diretos, mais de 40 mil indiretos, toda a cadeia de produção, desde fornecedor de frios, produção de pães. O que tem deixado empreendedores como a Maria preocupados é uma ação que foi aberta em 2015 e que deve ser julgada agora. Inicialmente foi para retirar pit dogs perto do HGG, mas acabou se estendendo para outros da cidade, além de bancas de revistas e chaveiros. O Ministério Público explica que o objetivo é regularizar a situação de ocupação nos locais públicos e dar oportunidade de novas pessoas entrarem no mercado. O que nós estamos buscando é a regularização dessa atividade em Goiânia, que é reconhecida, que não vai acabar, e buscamos também que sejam dadas oportunidades para as demais pessoas que moram em Goiânia a também concorrer e ter o seu ponto na rua, e não somente alguns que estão aí há 20 a 30 anos. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa, depois que a ação foi aberta em 2015, o plano diretor atual deu um prazo para que os donos de pit dogs se regularizassem. Isso foi feito até na metade deste ano. Quem se adequou, então, de acordo com a Secretaria, não precisa se preocupar com o resultado da ação. Todos aqueles que já têm os seus pit dogs, já têm trabalhado de forma regular, regularizada diante da Prefeitura, todos esses podem ficar tranquilos que eles estarão aptos a desenvolver o seu trabalho. Agora, aqueles que desejam adquirir uma licença para o pit dog, esses deverão adquirir através de uma licitação. Então, isso, o Código de Postura, é bem claro. O Ministério Público também disse que está aberto a adequações junto à Prefeitura, mesmo com o julgamento da ação. É como nós já oferecemos no passado e vamos voltar a oferecer a possibilidade, como é uma implementação de política pública, da gente definir os prazos de termos de referência, elaboração da licitação, dos projetos e tudo. E isso, naturalmente, é um processo mais lento, demora de um a dois anos. Então, é possível, sim, nós sentarmos e definirmos um prazo para cada etapa para o cumprimento da sentença.